Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Taunis, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Dessa vez eu vou mostrar aqui um tutorial rápido para vocês. Vou tentar fazer um cofre, agora para o ano de 2021. Então para isso eu vou estar utilizando aqui um cano de PVC, tubo 100 milímetros, daqueles canos mesmo. Aqui sobrou da construção do vizinho, vou estar reutilizando aqui. Uma colinha dessa que você encontra em qualquer supermercado aí, cola Tribonde. Ela custa cerca de R$1,50. Uma lixa aqui, pode ser lixa usada mesmo, só para dar uma lixadinha para pintar o cano. E dois capes aqui de tubo 100 milímetros, esse aqui eu comprei por R$4,50 a unidade, tá certo? São dois, R$4,50 a unidade cada um. Vou utilizar também aqui uma serra, certo? Vou tentar dividir aqui esse cano, diminuir, porque ele está muito grande. E vou usar aqui também essa correiazinha aqui. Eu vou tentar fazer uma alça para me estar tirando de um lugar, levando para o outro aí, para ficar mais fácil aí para mim, tá bom? Pessoal, então eu vou no passo a passo aqui e vou mostrando aos poucos para vocês, tá certo? Quando estiver pronto, vou mostrar ele pronto aqui para vocês também, tá bom? Então pessoal, vou fazer uma marcação aqui, vou dividir esse cano, porque ele está muito grande. Vou fazer também uma marcação aqui, para me dar uma serradinha, para poder passar a alça e do lado de cá também. No final ele vai ficar com a alça, tá certo? Então vou serrar aqui, mais ou menos nessa marcação, tá bom? Vou cortar o vídeo aqui e vou mostrar a vocês já cortaram. Então pessoal, já fiz a divisão aqui, não ficou muito certinho, mas não tem problema. Um pedaço eu vou utilizar depois, não vou utilizar hoje. Eu vou utilizar esse maiorzinho aqui, que é para fazer o meu cofre 2021 de PVC, tá certo? Vou usar essa lixa aqui, para somente tirar as rebarbas aqui que fica, fica machucando. Vou dar uma lixada nela, tá certo? Depois, e aí quando estiver pronto, eu vou mostrar para vocês aí. Agora eu vou fazer a pintura desse cano, tá certo? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Então pessoal, depois de todo o processo aqui feito, ficou assim o resultado, meu cofre 2021, e agora eu vou fazer a inauguração dele aqui, colocando as primeiras moedinhas nele. Vou pegar aqui, tá aparecendo alguém? Prontinho, agora sim, completamente pronto. Pessoal, peço a vocês aí, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, tá certo? Se inscreva no canal aí pra ajudar a gente, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri